Oh glória, a paz do Senhor Jesus, queridos, que bom encontrar vocês aqui, leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a vida de todos, estou muito feliz por você estar aqui, por você parar tudo o que você estava fazendo, pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Né, irmãos, quando você vem aqui na live da fé para receber uma bênção, é uma coisa. Mas quando você deixa tudo o que você está fazendo para ouvir a palavra, para aprender da palavra de Deus, isso é maravilhoso, irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês também estão sendo grandemente abençoados através da leitura bíblica, tá bom? Através desta palavra tão gloriosa, tão poderosa. Hoje, Salmo 85, vai ser bênção para a tua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a minha vida também. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você tem colocado o coração para fazer. Sabe, queridos, tudo aquilo que você colocou o coração para fazer, que você possa ser grandemente abençoado. Tudo aquilo que nós propusemos fazer para Deus. Nós temos sempre o nosso melhor. A partir do momento que você diz, não, eu vou parar para ouvir a palavra. Abra os teus ouvidos. Abra o teu coração para ouvir. Tá bom? Então vamos, Salmo 85. Você já tem uma Bíblia evangélica? Não, missionária. Adquira. É um preço acessível. Procure uma livraria próxima da sua casa para você estar adquirindo esta Bíblia sagrada e vai ser bênção para a tua vida. Queridos, o Salmo 85 foi escrito, esse Salmo são dos filhos de Coré. E aqui nesse capítulo 85 está falando do retorno de Israel, do cativeiro babilônico. Devido à contínua rebelião do seu povo, o Senhor permitiu que eles colhessem os resultados de seus pecados. Viu? Vamos ler o versículo, Salmo 85. O título diz assim, Fundando-se nos livramentos passados, o povo de Deus pede o livramento. Olha que coisa linda, queridos. Pede o livramento das aflições presentes. Olha o versículo 1. Aí vem, assim a tua ira se afastou de nós, se apagou o fogo do seu furor. Irmãos, deve ser terrível você sentir que Deus não está ouvindo a tua oração. Você já sentiu isso? Eu já. Eu já senti. Já teve uma época que eu subi no monte para orar. Na época que eu orava, eu não fazia live. Eu subi no monte para orar. Lá eu orei. Parece que o céu estava travado. Irmãos, eu não consegui chorar. Subi, orei, 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 como se ninguém estivesse me ouvindo e eu desci do monte. Aquele dia foi terrível para mim, irmãos. É uma sensação horrível. É uma sensação horrível. E aqui eu li esse versículo onde o povo diz, Assim perdoaste a desobediência do teu povo e cobriste os teus pecados. Assim a tua ira se afastou de nós e apagou o fogo do teu furor. Aí o quatro. Agora, ó Deus, nosso Salvador, leva-nos de volta a ti para que a tua ira nunca mais caia sobre nós. Deus não vira as costas para os seus servos, para os seus filhos, irmãos. Nós viramos as costas para Ele. A partir do momento que você vai pecar, um pecado que você sabe que ali é pecado. Você está pecando consciente. Ali você está virando as costas para Deus. Irmãos, há o pecado que você peca de uma hora para a outra. Você nem vê se pegou. Alguém chegando em você e diz, Ah, você fez isso? Você fez. Mas você diz, não, não fiz. Não, não fiz. Não fiz. Tipo, você fez isso? É pego de surpresa. Não, não fiz. Agora, quando você vai pecar, eu sei que se eu fizer isso, vai ser pecado. E você faz aquele pecado consciente. Está virando as costas para Deus. Viu, meu irmão? Às vezes nós ficamos, Senhor, por que que tu virou as costas? Nós que viramos quando pecamos. Aqui está dizendo, agora, ó Deus, nosso Salvador, leva-nos de volta a ti para que a tua ira nunca mais caia sobre nós. Ao cinco, será possível que a tua ira dure para sempre e fique zangado eternamente contra Israel? O povo se sentia esquecido por Deus aqui. Ao seis, não. Tu darás a nova vida ao teu povo e ele se alegrará profundamente em ti. Agora, quando você vai, confessa o teu pecado diante de Deus. Que você sente aquela alegria do Espírito Santo na sua vida. É coisa linda, irmãos. Você ora. Você sente que a tua oração foi ouvida. É coisa maravilhosa. Ao sete, mostra o teu grande amor por nós. Ó Senhor, salva-nos. Ouvirei com atenção tudo que Deus, o Senhor, dissera ao seu povo. Ele fará promessas de paz ao seu povo escolhido. Mas ele exigirá que os israelitas deixem de lado seus loucos pecados. Esse povo pecava muito, irmãos. Fazer coisas que desagradavam a Deus. Sabe, irmãos? Quando a gente começa a fazer muitas coisas que desagradam a Deus, vai criando uma barreira entre nós e Deus. Aí é o motivo de muitas das vezes, um dos motivos de muitas das vezes você orar, parece que o céu está travado. Porque a tua oração não está chegando diante de Deus por causa do pecado. Irmãos, lute para você não pecar. É impossível você não pecar. Viu? Mas peça perdão a Deus a cada momento da tua vida durante o seu dia. Irmãos, é uma coisa que eu não deixo de fazer. É o dia inteiro. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. O povo fez tanta coisa que desagradava a Deus aqui. Que ele diria, ouvirei com atenção agora tudo o que o Senhor disser ao seu povo. Ele fará promessa de paz ao seu povo escolhido, mas ele exigirá que os israelitas deixem lá dos seus loucos pecados. Irmãos, um pecado não confessado gera uma parede entre você e Deus e as suas orações não vão ser ouvidas. A sua oração só vai ser ouvida quando esse muro do pecado cair. Que é quando você confessa. Que a palavra de Deus é clara. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Às vezes, já sentiu isso de você orar e no seu ouvido? Será que não tem algum pecado oculto na sua vida que não foi confessado? Peça ao Espírito Santo que te lembre. Eu já fiz isso muitas vezes. Senhor, me lembra algum pecado que eu não confessei. E já aconteceu do Espírito Santo me lembrar. E eu poder confessar aquele pecado. Ao 10. Então o amor fiel, a verdade se encontrarão. A perfeita justiça e a paz andarão de mãos dadas. A verdade se espalha pela terra inteira. E a justiça perfeita sorri para o mundo. Lá do céu. O Senhor nos dará a grande vitória. Tudo isso quando a gente começa a fazer tudo. Praticar as coisas que agradam ao Senhor. Deixar de lado o pecado. Deixar de lado tudo aquilo. Os pratos fáceis que o diabo nos oferece. É o dia inteiro oferecendo prato, irmãos. É o dia inteiro. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Senão a gente peca o dia inteiro, irmãos. O dia inteiro. A verdade se espalha pela terra inteira. E a justiça perfeita sorri para o mundo lá do céu. O Senhor nos dará grandes bênçãos. A terra produzirá colheitas formidáveis. A justiça irá adiante do Senhor. E preparará um caminho para seguir. Seguimos os seus passos. Tudo isso quando estamos dispostos a abandonar o pecado. Abandonar o erro. Abandonar as nossas falhas. As nossas vontades. Nossos desejos. Nossos eu. Quando a gente resolve matar a nossa carne, irmãos. O Senhor começa a agir nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. Viu? Procure lembrar algum pecado que você não confessou. Não me lembro, missionária. Mas peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me lembre de alguma coisa que eu pratiquei e não confessei. Algum pecado que eu pequei e não confessei. Deus vai te fazer lembrar. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Oh Deus. Esse povo fez tantas coisas erradas. Foi levado como escravo. Ficaram escravos ali babilônicos, Senhor. Por anos. A desobediência nos leva a caminhos, Senhor, que nos levam à morte. A Bíblia diz que há caminhos que o homem preste direito. Mas o fim deste caminho é caminho de morte. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua maravilhosa presença, orando. Pedindo para o Senhor o Seu direcionamento na nossa vida hoje. Se há na nossa vida... Escreve aí, irmãos. Ore. Se há na nossa vida algum pecado que esteja oculto. Que não foi ainda confessado. Nos faça lembrar. Para que nós possamos voltar, sabe, Senhor, a viver o Teu amor. A saber que as nossas orações estão sendo ouvidas. Nos faça lembrar, Espírito Santo, de algum pecado que nós não lembramos mais. Está oculto. E aquele pecado, sabe, está criando uma barreira entre nós e Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por esta vida que parou para ouvir esta palavra. Obrigado por tudo o Senhor é. Obrigado por tudo o Senhor tem feito por nossas vidas. Coloca as Tuas mãos sobre cada uma dessas pessoas que pararam para ouvir a Tua palavra. Que esta palavra fique gravada no coração, na mente desta pessoa. Porque hoje, talvez, eu não sei para que eu estou aprendendo. Mas lá na frente, você vai precisar lembrar destas palavras. Porque o Espírito Santo de Deus te fará lembrar todas as coisas. Abençoa o final do dia desta pessoa, guardando, dando livramento, guardando a sua casa, seus filhos, Pai. Entra com a Tua bênção em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 8 horas, estaremos na live da fé no monte. Que o Senhor derrame chuvas de bênção, chuvas de graça sobre a sua casa e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a Tua vida em nome de Jesus. Olha o Seu like. Vai nos comentários. Divulgue este canal para o Seu amigo. Tá bom? Vai ser bênção para a vida dele. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.